Oi, vamos resolver um paradoxo juntos? O paradoxo do barco de Teseu. Você já deve ter ouvido por aí. Tem naquela série da Wandavision. É da Marvel, a série. Acho que deve estar na Disney Plus hoje em dia. Em que dois personagens chegam na discussão sobre este paradoxo, mas acabam chegando ali, na minha humilde opinião, em uma conclusão meio superficial. Pra quem não conhece, eu vou mandar aqui o paradoxo do barco de Teseu, mas pra quem conhece, vai ser bem rápido pra não perder muito tempo. Teseu tinha um barco, comprou na Shopee, foi viajar com o barco, quebrou a vela, trocou a vela, quebrou o timão, trocou o timão, quebrou a cadeira, trocou a cadeira, Vai quebrando uma por uma das peças, ele vai trocando por peças novas, até que, ao fim da viagem, ou em algum momento da viagem, todo o barco foi trocado devagarinho. Nenhuma peça do barco é uma das mesmas que estava originalmente. Cada molécula, cada átomo do barco foi trocado. E aí, esse é o barco de Teseu ainda? E uma outra coisa, se a gente pudesse montar um barco com as peças que foram jogadas fora, qual barco é de Teseu? O que foi montado com as peças anteriores? Ou este que ainda está ali? Eu vou começar dizendo que se essa situação acontecesse de alguma forma na vida real, a resposta seria sim, esse é o barco de Teseu. E o barco que foi montado anterior não é. Mas por quê? Se a identidade do barco de Teseu não está em nenhuma parte física, material, onde ela está? Ela claramente está, sei lá, metafísica? Nem sei se dá pra chamar de metafísica. Identidade é um conceito de metafísica? Eu sei lá. Se você estuda filosofia ou alguma coisa assim, pode me responder, por favor? A solução que eu vou dar, e é uma de várias que existem por aí, você pode entrar no Wikipedia. Wikipedia não é fonte, mas é bom pra você ver o que existe e checar as fontes que tem lá no fundo. É a seguinte, a solução que eu vou dar é a seguinte. Toda vez que você troca qualquer parte do barco, ele já é um barco novo. Ele já possui uma configuração, ele já possui propriedades diferentes nele. No entanto, é uma escolha nossa ignorar essa diferença por conveniência. É mais fácil a gente considerar que continua sendo o mesmo barco, porque a mudança foi pequena. Se eu pegasse o barco de Teseu, colocasse de lado, pegasse um barco novo e colocasse no mesmo lugar, substituindo tudo de uma vez, claramente é que ele não é o barco de Teseu, é o que eu coloquei de lado. Então a componente de tempo aí também é bem relevante. Pra mim, uma coisa é a mesma coisa se ela possui todas as propriedades que a outra coisa. Como assim as propriedades? Cada molécula, cada átomo que está na sua posição relativa às outras moléculas, aos outros átomos, a sua posição no espaço, inclusive talvez a sua história também, onde essas coisas estiveram no passado. Portanto, qualquer alteração a esse barco significa um barco diferente. Mas a gente precisa aprofundar a nossa definição de identidade pra poder descrever esse paradoxo. Eu acho muito interessante esses paradoxos, porque eles mostram, através de um experimento mental, situações em que as nossas ferramentas pra compreender a realidade meio que quebram. E o paradoxo exige que a gente pense mais e aprofunde o nosso entendimento sobre como nós mesmos enxergamos a realidade. E você? Todo dia você está perdendo átomos, moléculas, sendo substituído por novas? Eu não lembro em quanto tempo, mas basicamente a maior parte do seu corpo é trocado, mas você continua sendo a mesma pessoa, certo? E se eu pudesse pegar todas as moléculas que você perdeu, juntar elas novamente nas mesmas posições relativas e formar um novo você? O quanto esse novo você continua sendo você? E na verdade ele é meio que o seu antigo você, já que eram as antigas moléculas. É. Na minha humilde opinião, este novo eu seria eu, pelo menos instantaneamente. A partir dali, nós dois evoluiríamos ao longo do tempo, passaríamos a ser pessoas diferentes conforme diferenças entre nós dois fossem sendo criadas. mas a princípio seria a mesma pessoa, com os mesmos maneirismos, com as mesmas memórias, com tudo isso. Você gostaria de ter um clone seu? Você acha que você se daria bem com o seu próprio clone? Ou você ia brigar com o seu clone? Eu acho que ia me dar bem com o meu clone. Infelizmente é impossível. E aí, você achou legal? Quer saber mais sobre o Paradoxos? Deixa aí um comentário sobre o Paradoxos. Quer saber sobre outros Paradoxos? O Mario, aquele Mario, vai mandar o seu comentário pra mim. E aí eu posso responder. Paradoxos. meu falou. O Mario falou. Transcrição e Legendas por Querida Cristina de Souza